Olha, minha voz é de baixo barítono. Baixo barítono é... porque eu tenho que explicar mais ou menos as terminologias, né? A voz aguda masculina a gente chama de tenor, que é, vamos dizer assim, a voz mais aguda que um cantor consegue fazer de voz de peito, vamos dizer assim, né? Então, nós temos a voz do tenor, depois nós temos a voz do barítono, depois nós temos a voz do baixo. A voz do baixo é a voz, como o nome próprio diz, a voz mais baixa da categoria masculina. A minha voz, pela minha idade, ela senta próprio entre a categoria do baixo e entre a categoria do barítono. Então, por isso que a gente denomina de baixo barítono. E depois você tem outras, muitas milhões quase, de modos de classificar uma voz. Então, você tem os baritenores, que são os cantores que sentam entre os tenores e entre os barítonos. E você tem também as outras, vamos dizer assim, exceções, que tem os cantores que são contratenores, que são os cantores que usam o falsete para cantar, que não utilizam a voz de peito, que usam as ditas cordas vocais falsas. E depois você tem as características femininas da voz, as classificações femininas, que vai de soprano, que é o mesmo do tenor, mas agora na versão feminina, meso-soprano, e depois contralto, que é a mesma do baixo. E depois, não são intercaláveis, no sentido de que você não pode classificar um homem, por exemplo, como um homem sendo soprano, ou um homem sendo meso-soprano, assim como você também não pode dizer que uma mulher é baixo. Isso não existe. Existem as exceções, digamos assim, quando um homem é sopranista, mas aí é sopranista, não é soprano. Um sopranista é um homem que não teve o desenvolvimento hormonal das cordas vocais, por exemplo, e as cordas vocais permaneceram com a característica de quando esse homem era uma criança.